Salve, galera! Beleza? Hulk Ibnari, estamos aqui para mais um videozinho, hoje ensinando aí pra vocês como domar o Hinyo Gnata, beleza? Bem, o que você vai precisar? Recomendo pra vocês usar um Fjord Hulk, tá? Ele vai ajudar bastante vocês nessa doma. Isso porque você vai ter que deixar a criatura com uma vida baixa. A primeira coisa que você vai ter que fazer pra domar essa criatura é conseguir matar alguma dela já, pra você conseguir esse item aqui, galera. Hinyo Gnata Feromônio, tá? Você vai precisar disso, porque sem isso você não consegue fazer a doma, beleza? Você vai precisar desse item aí, em primeiro de tudo. Conseguir o item, você vai precisar de uma criatura, né? Com bastante HP. Eu peguei esses Triceratops aqui só pra fazer a demonstração aqui no vídeo mesmo, mas recomendo aí que você pegue pelo menos um Triceratops nível 150 aí, com uma selinha boa, já vai te ajudar bastante, ok? Que isso não depende muito da vida do bicho que você tem. Bem, você tendo isso, agora você vai ter que achar uma fêmea de Hinyo Gnata pra colocar uma larva dela no seu bicho, ok? Vamos achar aqui a fêmea e a gente testa aí. Bem, já estamos com a fêmea aqui, tá? Tá atacando a gente. E nesse ponto você já pode colocar aqui esse item dentro da sua criatura que você está usando pra domesticar e consumir, beleza? Já apareceu ali, ó. Marked Host from Gnata Lair. Tipo, ele vai estar marcado pra ele poder ser um hospedeiro, né? Dessa criatura. Beleza, então. Deixa eu me soltar aqui com uma espada. É bom também levar uma espada, né? Que aí você pode soltar com ela. Deixa eu dar uma passiva aqui na criatura. E agora você vai ter que observar a vida dele, né? Você pode até ficar de cima aqui do teu bicho, pegar alguma arma. Por isso que é bom o Triceratops, né? E você vai fazer o quê? Você vai dar uns tiros, né? Você pode usar até a Tech Face, porque a Tech Face você... Você consegue dar dano e trocar pra vida aqui, ó. Aí você consegue ver a vida dele, trocar pro dano de novo. Dá mais um pouquinho de dano, tá vendo? E o Fjord Hawk, ele fica essa marquinha aqui, esse mais aqui, ó. Que quando ele ficar bem laranja, quer dizer que ele já tá com uma vida bem baixa, né? Vamos ver aqui. Ó, a vida dele já está bem baixa mesmo, né? Ok, vamos passar a espadinha aqui de novo pra tirar o Triceratops. Quando você tira ele desse... Dessa parada aqui que ele solta, O Triceratops parece que ele fica um pouco mais agrado nele, né? Eu tive a impressão que ele não... Ele não coloca a larva dele enquanto o seu Triceratops estiver... Dessa forma encevado, assim, né? Não sei como dizer isso. Bem, vamos dar mais um tirinho aqui. Ok. Vamos ver como é que está a vida dele. Ó, acho que tanca mais um tirinho, hein? Mais um tirinhozinho. Dá pra dar um daninho com isso aqui. Tá bem mal de vida já. E aí ele colocou a larvinha. Ele coloca a larva e instantaneamente vai embora, tá vendo? Beleza, colocou a larva aqui. Agora ele começa a pedir algumas coisas, tá vendo ali, ó? Ele pede mel de abelha gigante, ele vai pedir várias coisas. Quanto mais você der, pelo que eu percebi, melhor vai vir, né? O bicho ali, o filhote que vai nascer. Bem, como aqui eu dei uma bufada para aparecer rápido e explicar pra vocês, o bicho vai nascer muito rápido e não vai nem dar tempo de eu ir atrás de mel de abelha. Ele não vai dar tempo de eu ir atrás de nada. Mas é uma variação bem legal. É, ele já me pediu sopas, ele pediu bolo, ele pediu ovo de gigano. Ele me pediu muita coisa. Nos testes que eu fiz aqui, eu consegui uma vez, né? Dar a sopa e... Sem dar nada, ele nasceu nível 37. Eu dei a sopa, ele tinha nascido nível 70 e alguma coisa. E a mãe voltou. Então, como vocês podem ver, nasceu até a cor diferente, né? Não tem nada a ver a cor do filhote com a cor da mãe, ó. Ou tinha, só que ela estava verde porque explodiu a na bala. Mas, enfim, aqui, ó. Como vocês puderam ver, agora ele já é um filhotinho normal, né? Que você vai dar seu imprint ali também bem normal. Só é bem importante mesmo que você cuide ali do seu bicho enquanto estiver dessa forma. Bem, também é importante que você não coloque na pokebola. Se você colocar na pokebola, você salva teu bicho, né? Porém, a larva vai simplesmente morrer, é como se você não tivesse feito nada, e você vai perder também o seu Rinyognata. Que essa parte, assim, da Creopod é bem, tipo assim, imagina que acidentalmente alguém estava domando lá e você estava passeando com o Teodino, ele vai lá e coloca a larva no Teodino, né? Seu Dino vai morrer se você não pokebola ele. Então, você vai ter que colocar, né, na Creopod, ou, pelo contrário, você vai perder aí teu Dino, beleza? Então, é isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo, tá? Se vocês quiserem saber a respeito das habilidades, né, como ele funciona, a parte mais mecânica do jogo, vai ter esse vídeo lá no canal Sobrevivendo com a Ruiva, tá? Vai estar o cardzinho aqui pra vocês. Mas é isso, tamo junto. Espero que tenham curtido aí a forma de domando o bicho. E é isso aí, então, galera. Valeu, falou e fui!